e aí galera esse vídeo aqui curtinho é só para mostrar que caso você não saiba e no momento se você tirar a foto do bud tá vindo uma Mega na foto e aí se você sai para o mapa você consegue capturar um Venossauro um Blastoise um Charizard ou um Mega Pidgeot não um Pidgeot né vamos ver aqui se é bom, pode vir em Shine também pelo que eu saiba não quis ficar minhas Pokébolas acabaram literalmente ó o meu Buddy jogando tá cedo, vou usar um abacaxi prateado, eu já estou usando vamos ver ficou é isso pessoal, o que vocês já pegaram até agora? vocês já sabiam? deixa o seu like e se inscreva no canal, valeu, falou e tchau, fui